Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Então, olha só, pra confirmar a sua presença aqui, você tem que deixar o joinha pra mim. Assim você vai me fazer muito feliz e você vai estar cooperando com o nosso canal. Não deixe também de se inscrever, de compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Eu conto muito com você. Agora a gente vai assistir um passo a passo muito legal e eu sei que você vai adorar. Vem comigo! Vem comigo! Esse vídeo já tem aqui no canal, mas eu quero fazer um outro leão pra colocar aqui no fundo da minha parede, que a gente vai reformar tudinho. E eu tô fazendo agora, tá? Então eu vou deixar aí só pra vocês verem como é que eu fiz, mas a gente já tem esse passo a passo, tintinho por tintinho aqui no canal. Se você não viu, é só clicar aí nesse card que vai aparecer agora, ou no final do vídeo vai ter um quadradinho com a filmagem, tá? E aí você vai lá pra você poder assistir tudinho. Pra fazer essa modelagem aqui, eu fiz essa massa. Essa massa aqui é feita com argamassa, que eu tô gostando bastante. Aqui só tem argamassa e cimento, tá? Coloquei um pouquinho de areia e lá no finalzinho do vídeo também vai ter a receita. O que que eu fiz? Eu baixei aqui umas imagens de leão, de perfil, de frente, pra ter uma ideia, né? A gente precisa realmente ter uma foto pra gente poder se basear. A gente precisa ter uma foto pra gente poder se basear. A gente precisa ter uma foto pra gente poder se basear. Olha, vocês viram aí que no nosso TudoPlanta eu sempre usei essas estequinhas. Essa aqui é maior do que as que eu usava no começo do canal. E é muito boa, tem várias pontinhas que você pode fazer várias modelagens. E eu paguei 12 reais nesse conjunto aqui, tá bom? Compra em lojas de festas, de artesanato, você vai encontrar. Tá bom? Muito boa, adorei. Tchau. 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 Cada 3 horas, você vem aqui e borrifa água nele, tá? Para ele não trincar, para ele secar o mais lento possível. Gente, eu não sei mais o que fazer. Eu gosto muito de leão. Quando eu faço leão ou penso no leão, eu só imagino Deus. Como que ele defende a gente Como ele é forte Eu gosto muito Então pra mim é Muito bom fazer essa peça E eu ofereço ela a Deus Porque ele é o leão da tribo de Judá É o leão da minha vida O Deus que me justifica Que me protege Que é o rei dessa floresta Que sou eu Então eu ofereço essa peça aqui a ele Tudo que a gente faz aqui no canal Mas essa é especial Pronto, acho que eu terminei Agora eu espero secar Pra fazer a parte de trás Depois a gente só pinta Pendura, tá bom? De ladinho ficou assim Não sei se o nariz aqui Eu dei mole aqui, sei lá Foi difícil esse nariz Mas Vamos ver Como é que fica Depois que pinta, né? Tudo muda Tá bom? Beijo Esqueci a orelha, gente Esqueci a orelha Aí não dá, né? Bom, vocês viram aí que eu fiz já o projeto dos olhos aqui Eu ia realmente pintar Mas eu sou muito ruim com pintura, gente Muito, muito mesmo E aí eu vou fazer os olhinhos que seguem Que vocês já conhecem Tá bom? Se vocês não sabem como é que faz Esses olhinhos que seguem Que é muito bacana Um pouquinho assustador Mas dá uma realidade muito legal as peças É só você ver aí na descrição desse vídeo Que tem um link, tá bom? De como fazer Ou clicar no card aí Que já vai aparecer aqui, ó E aí você clica e vai abrir esse vídeo Pra você aprender, tá bom? Vou tentar abrir uma costura maior aqui Vou colocar os olhos, tá? Fazer uma cavidadezinha aqui Já fiz já a cavidade E agora eu vou misturar essas massinhas aqui, ó Acho que seca Eu tenho que jogar fora Eu vou usar elas, tá? Eu poderia usar o cimento assim Que eu preparei ali Mas nem vou usar Vou usar essa massa aqui Que é massa epóxi Pode ser a marca que você tiver aí Tá bom? Vai ser o que eu vou usar Pra colar os olhos de vidro Vou fazer a parte de trás agora Pra ter um gancho Pra segurar Nosso leãozão na parede, tá bom? Peguei esse bergalhão aqui Com muito sacrifício Eu consegui entortar ele Pra ficar um gancho Só que eu vou unir essas pontas aqui Pra que isso aqui encaixe Dentro dessa cova aqui, tá? Então eu vou tentar fazer Uma amarradinha aqui Pra poder unir as pontas Agora a gente vai revestir A base toda Pra que não trinque, né? E chumbar aqui O nosso ferro aqui A massa que eu tô usando Pra fazer esse forro É dois por um Tá bom? É a magia que a gente já usa Aqui no canal Pra que A gente consiga modelar Empurrar toda Com a nossa peça Assim é uma camada muito grossa Não Mas é pra proteger mesmo Pra não dar trincada Pronto, agora eu vou colocar ali algum lugar Pra secar Pra secar E aí amanhã eu volto pra gente só pintar ele Que ele já vai tá prontinho Tá bom? Então até amanhã Ó, o dia seguinte eu coloquei água aqui Pra poder Secar um pouco mais lento, né? Só que eu não vou forçar ainda não Vou deixar ele secar mais alguns dias De vez em quando eu vou dar uma olhada Mas vou pintar ele do outro lado Tá bom? Então ficou assim E agora eu vou só pintar E agora eu vou colocar 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 Passei resina nele E espera secar Pra finalizar, tá? Depois eu vou passar resina atrás também dele E aí é só pendurar Pra gente poder finalizar o nosso vídeo Então é isso aí meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo E eu não quero que você vá embora Sem deixar o seu joinha aqui Seu joinha vai confirmar Que você esteve aqui comigo Então é só clicar aí embaixo No gostei, tá bom? Deixe também um comentário Um comentário bem bacana pra mim Que assim que eu puder eu vou responder Faça parte também do nosso grupo Lá no Facebook O TudoPlanta Eu tô te esperando lá Porque quando você fizer alguma coisa Você manda pra minha foto de lá Gente, eu agradeço a Deus Pela vida de vocês Por vocês estarem comigo Sempre somando junto aqui Com o nosso canal Isso é muito gratificante Muito obrigada Eu amo muito vocês Que Deus abençoe grandiosamente E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau